Um boiadeiro no campo, sempre gentil Com seu cabelo ao vento e um sorriso sutil Na lida diária ele enfrenta o sol Conduzindo o rebanho, sempre em seu papel Com seu estilo autêntico ele vai se destacar Boiadeiro moderno Concúrio do sertão Coração valente, símbolo da união Com a força da terra e passos de criação Canta a liberdade trazendo inspiração A tradição na mente e a modernidade no olhar Ele traz alegria pronto pra trabalhar De terno e chapéu, charme por todo lugar O boiadeiro moderno vem pra nos encantar E com coragem vai nos representar Boiadeiro moderno Boiadeiro moderno Orgulho do sertão Boiadeiro moderno